Um dia desses eu estava meditando na vida e meditando em como é difícil servir a Deus Servir a Deus não é para qualquer um, servir a Deus é uma aventura É uma aventura onde a cada dia você precisa vencer um milhão de obstáculos É como se a cada manhã você fosse colocado dentro de uma jaula com leões E fosse obrigado a matar alguns com as mãos e amarrar outros Para que depois do almoço você conseguisse a vitória completa Servir a Deus não é fácil Se fosse fácil, não caberia pessoas dentro desta igreja e dentro de todas as igrejas que existem pelo mundo Ainda mais no século em que vivemos O presente século é talvez o século mais difícil de se servir a Deus de toda a história da igreja cristã Repito, os que nasceram no século XX e os que nasceram no início do século XXI Encontrarão uma barreira muito maior do que todos os crentes de todas as eras Já passaram para servir a Deus Por que, pastor? Porque vivemos no mundo da tecnologia avançada E parece que a tecnologia roubou dos homens e das mulheres A crença naquilo que é metafísico Daquilo que é invisível Daquilo que não pode ser tocado O homem do século moderno Só acredita nas coisas que ele vê Só acredita nas coisas que ele pode tocar Só acredita nas coisas que ele pode reproduzir dentro de um laboratório Só acredita naquilo que a química Que a física e que a matemática Mostra para ele que é verdade Se voltássemos nas eras dos nossos ancestrais Veríamos que a ausência da tecnologia A ausência da ciência multiplicada Dava ao homem um pouquinho mais de aptidão Para olhar para o céu E imaginar que tudo que aí está Não é mera obra do acaso Não é mera obra do acaso Que a terra em certo momento do dia Faz brotar a relva E a relva faz brotar o oxigênio O homem de antigamente Tinha mais aptidão com a natureza Porque tudo dependia da sua mão Do seu trabalho e do seu suor Vivemos dias de dificuldade A Bíblia Sagrada já havia anunciado isso Os profetas que foram antes de nós Anunciaram dias terríveis Chegaram a dizer que viveríamos um período de trevas espirituais sobre a terra E anunciaram Que a ciência multiplicada Faria o amor de muitos se esfriarem Há um texto na Bíblia que quando eu leio Me apavoram Ele diz Que se possível fosse Naqueles dias Ou seja, nos nossos dias A fé até dos escolhidos Seria roubada E os homens e mulheres Atravessariam as ruas Os valados Viriam para a igreja Não em busca mais Da presença de Deus Mas em busca de uma verdade Que parece não ser capaz De saciar a sua fome E eu tenho me preocupado extremamente com isso Tenho participado de cultos Não um, nem dois Mas milhares de cultos Desde que entreguei a minha vida a Cristo E parece que de alguns anos para cá O Evangelho foi vilipendiado Foi barateado Fora transformado em algo que Quase não tem valor Parece que olhamos para Jesus E não enxergamos mais nele Aquele que fez um sacrifício na cruz Olhamos para Ele E esperamos que Ele seja para nós Um gênio da lâmpada Aquele que nós esfregamos a lâmpada E ao aparecer Ele é capaz de dar para nós O pedido da nossa alma Somos capazes de fazer campanhas E mais campanhas Em prol de um emprego Somos capazes de fazer campanhas E campanhas para que o nosso nome Saia do SPC Somos capazes de subir o monte Para orar Mas em busca de coisas Que nos dê uma vida melhor Aqui nesta terra Em compensação Somos incapazes De num domingo como esse Nos prepararmos Para vir à casa de Deus Quissá por 30 minutos Antes de sairmos de casa Não temos força Para desligar a televisão Não temos força Para deixar de ignorar Os problemas triviais Que roubam de nós A nossa fé Fazemos questão De brigar com a mãe Fazemos questão De brigar com o pai Fazemos questão De ter um espírito crítico De chegarmos na igreja Já cheio de ressalvas E colocados dentro de uma redoma Dizendo Dependendo do que ele falar Eu aceito Dependendo do que ela falar Eu não aceito Alguns Ao atravessarem a cidade Passarem pela igreja Pensam que estão Em um cinema Porque no cinema Você pode escolher O filme que você quer ver Alguns pensam Que vão a um teatro E querem que todos os dias O ator Ou seja O pregador Ou o cantor Dê um show E não um culto E talvez seja por isso Que a maioria dos crentes Já não tem mais desejo De estar em uma igreja Quem dera nesta noite Deus mudasse a nossa mente Quem dera nesta noite O Espírito Santo Nos revelasse Que nós não estamos aqui Para assistir um culto Nós estamos aqui Para prestar um culto E nós não estamos aqui Para escolher aquilo Que nós queremos Nós não podemos aqui Ouvir o que nós queremos ouvir Mas nós devemos esperar Que Deus fale Aquilo que nós precisamos ouvir E quem dera hoje Todos nós Fizéssemos um novo pacto Uma nova aliança E levantássemos os nossos altares Se levantássemos os nossos altares E colocássemos sobre ele Um sacrifício vivo De oração De jejum Haveria muito mais Facilidade de Deus Falar conosco Do que termos Que ficar aqui Observando E apenas esperando Que em certo momento O anjo desça Para mover as águas E só um ou dois Que tem a sorte De ser jogado nela E ser curado Nesta noite O meu sonho É que Deus transforme Esta igreja Num grande rio E eu quero te dizer uma coisa As águas já estão se movendo Não será um nem dois Que serão tocados Mas todos nós Podemos ser tocados Nesta noite Por isso eu te peço Abra o seu coração E não retenha Nenhum tipo de adoração Coloque para fora Hoje todos os seus anseios As suas necessidades Mas não com palavrões Mas com gritos De glória a Deus De aleluia Busque o Espírito Santo Nesta noite Não se dê por vencido Não olhe para os ponteiros Do relógio Não olhe para nada Esqueça os programas Que você tem depois Do culto Neste momento Saia da terra E entre dentro do céu Comigo Porque Jesus Cristo Está voltando Quem acredita Que Jesus está voltando Dê uma glória a Deus Por favor Vou pedir para que o pastor Roberto Mude a música para mim Deus hoje me fez Além de ser um sacerdote Religioso Ele me fez ser um sacerdote Da política Eu entendo que a minha estadia Na política brasileira Não é algo normal Como nunca nada Na minha vida foi normal Desde criança Aqui nessa cidade Sempre fui uma criança diferente Marcada por Deus Escolhido pelo Senhor E mal sabia eu Onde Deus me levaria E não tenho noção Onde Ele ainda quer me levar Mas eu sei que todos os lugares Onde a planta do meu pé pisa Algo acontece Acaba virando um rebuliço No reino espiritual E eu não falo isso Para me vangloriar Porque se você soubesse O peso que é Carregar sobre os ombros Uma geração inteira E saber que pessoas Dependendo daquilo que você fala Daquilo que você faz Para poderem se nortear É muito difícil Mas uma vez Dentro da política Por alguns meses E isso aconteceu Há 5, 6 meses atrás Eu cheguei a reunir O meu gabinete E disse para eles Eu vou abandonar A política Chamei o meu mestre da política Que é o doutor Bauer Os que trabalham comigo O pastor Roberto Que me assessora em Brasília direto O Wagner Eu disse para eles Eu não sei o que estou fazendo Na política Porque é tudo tão difícil É tudo tão lento O parlamento Devia se chamar Parlamento lento Porque tudo é lento Tudo lá é difícil São 513 homens Na casa menor 81 na casa maior Que é o Senado E ali são Cerca de 600 cabeças Que pensam O futuro do Brasil Pelo menos deveriam pensar Mas na verdade Somente 30 ou 40 Fazem alguma coisa de fato Porque tem estrutura Tem know-how Tem dinheiro Tem conhecimento E o restante vai Agarrado Aqueles que ali estão É moroso o processo É difícil E ainda mais eu Que sou o imperativo Cheguei a comentar Com a minha equipe Se Deus não revelar O que eu vim fazer aqui Por esses dias Eu vou abandonar a política Cheguei a vir à igreja E pedir oração Falei com a pastora Roseli Com o pastor Valdeci Saindo ali Para aquela porta Eu disse Se Deus não falar comigo Por esses dias Eu abandono tudo isso E de repente Da noite para o dia Deus me coloca No olho de um furacão Eu dormi Imagine você dormindo Em uma praia Na beira da praia Tomando uma água de coco Um chapéu sombreiro Sobre você Em paz E você adormece De repente você abre os olhos E acorda E você não está mais na praia Está dentro de um barco No meio de uma tempestade Numa madrugada Sem remo Sem bússola Foi isso que aconteceu comigo E depois de quatro Cinco meses Eu começo a entender Todo o processo De Deus Deus me colocou Num lugar Para enxergar algo Que a igreja Já não está mais enxergando De que estamos Só de passagem Aqui Que mais um pouquinho De tempo E o que há de vir Virá E não tardará Eu preguei no mundo todo Ou boa parte dele Nunca me ative Para as coisas Que nos cercam Porque a vida humana Ela é regrada E ela é regida Pela política E embora a política seja Parece que um antro De coisa ruim Não dá para viver Sem ela E pela minha vida Toda como cristão Eu deixei a política de lado Nunca me envolvi Com nada Pelo contrário Pregava contra ela E hoje graças a política Eu tenho informações Que vou dar a vocês aqui Que me dá angústia E o coração chega a bater forte Semana passada A Inglaterra Talvez um dos países Mais antigos do mundo Um país de histórias De princesas De cavaleiros Um país que tem A sua bandeira De um cristianismo verdadeiro O país que abraçou Em certo momento O protestantismo O país da grande igreja Anglicana E coisas mais O país de John Wesley O pai do avivamento Das Américas O país Pastor Elias De Jonathan Edwards O pregador De um único sermão Alguém já ouviu falar dele? Jonathan Edwards Foi o pregador Que pregou um único sermão Chamado Pecadores Na mão de um Deus irado A história diz Que enquanto ele pregava As pessoas dentro do templo Levantavam os pés Porque sentiam fogo Nos pés Mas não era o fogo Do Espírito Santo As crianças gritavam Dentro do culto Porque diziam Mamãe eu estou vendo demônios Deus transportou a igreja Naquele culto Para dentro do inferno E houve naquela noite Dentro da Inglaterra Um reboliço E um avivamento E os crentes voltaram Pelo menos por um espaço De quatro, cinco anos A prática da oração Do jejum E da santificação A Inglaterra Que foi berço De tantas coisas boas Semana passada Receberam com tristeza A notícia De que Entraram No Supremo Tribunal Federal Inglês Com um pedido Para que as igrejas Cristãs Se preparem Para fazer casamento De pessoas Do mesmo sexo De maneira Obrigatória Não estou falando De união estável Não estou falando De união civil Que é feita Pelos cartórios Estou falando De união religiosa O que nós vimos Batendo na tecla Há muito tempo Dizendo Gente Abra os olhos E alguns crentes Até dizem assim Não Deixe eles Eles estão lutando Por direitos Eles podem ser felizes Podem conquistar Moraram junto Construíram um patrimônio O que que tem? Eles tem direito De um ter Parte do patrimônio Do outro A união estável Uma vez a união estável Aprovada Alguém disse Então se já tem União estável Por que não A união civil? Porque a união civil Vai protegê-los Quando um morrer O outro tem direito A pensão O outro tem direito A aposentadoria É direito E eu venho falando Há três anos Dentro daquele parlamento E venho dizendo Vocês não sabem Onde eles querem chegar Não são apenas direitos Eles querem provocar E a Inglaterra Que era o país Que mais protegia as igrejas Está apavorado Se o Supremo Tribunal Inglês Argoir que isso é Constitucional O pastor e o padre Que não casaram as pessoas Do mesmo sexo Será preso Como crime inafiançável E o nosso país Caminha para esse rumo Também Mas isso é só A ponta do iceberg Semana passada Eu tive acesso A documentos Doze países Da Europa Já aprovaram Que pedofilia Não é crime A Alemanha Semana passada Teve um debate Teve um debate sério Porque um grupo Do país Elegeu Um parlamentar Alemão E ele representa O progresso Do mundo E ele tem lutado Com projetos Para que o pedófilo Não seja Preso mais E ele diz Isso porque Ele é um psicólogo Ele diz que o pedófilo Ele tem muito A aprender com a criança E que a criança Tem que ter direito Sobre o seu corpo E o pai e a mãe Não pode mandar nela Pedofilia é sexo De adulto Com criança Gente E o mundo todo Bate palmas Para isso Antes de ontem O parlamento uruguai O país nosso Vizinho aqui do lado Aprovou A legalização Da maconha Todas as famílias Vão poder plantar Maconha No fundo da sua casa Isso assustou O mundo inteiro Porque tem muita gente Que luta por isso Você sabe disso Se você não sabe Deve estudar um pouquinho mais Um dos maiores defensores Da legalização da maconha No Brasil É o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Ao lado dele Vem um milhão de pessoas Que trabalham Em emissoras de TV Há três semanas atrás O programa Na Moral Fez um programa Só sobre isso E eu tive que ouvir Com vontade de vomitar O líder daquele programa E outras pessoas Que ali estavam Batendo palmas Dizendo Tem que legalizar mesmo Quando se legaliza Aí as pessoas vão dizer Não, mas é só maconha A maconha não faz isso Aquilo É como a união estável É aqui no comecinho Legaliza isso Daqui a pouco Os nossos filhos Vão estar comprando cocaína No boteco da esquina E o nosso mundo Vai virar A cena de um filme Daquele Resident Evil Já viu Resident Evil? Um monte de zumbis Andando pelas ruas Porque é isso Que as drogas fazem Com as pessoas E o que me apavora É saber que o mundo inteiro Assiste isso calado Ninguém se revolta Há cerca de 10, 12 anos atrás Houve uma novela brasileira Chamada Se não me falha a memória A Selva de Pedra Dentro da Selva de Pedra Tinha um casal homossexual Duas mulheres Na primeira cena Em que uma apareceu Piscando para a outra O Brasil se revoltou Em três capítulos As duas sumiram da novela Provocaram um acidente Caiu a torre E matou as duas Porque houve uma pressão Da sociedade Que dizia que aquilo Não era lícito Num país como o nosso Doze anos depois Os crentes Ficam em casa Assistindo a novela E morrendo de dar risada E alguns até dizendo Tadinho do Félix O pai dele O pai dele é um grosso Que não entende O coração dele Doze anos depois A igreja do Senhor Que deveria protestar Contra o pecado A prova E recebe de bom grado Eu estou te dando notícias De última hora De duas semanas Meu corpo se arrepia E a minha alma Dá vontade de chorar Porque eu quero saber Quais serão as notícias Daqui pra frente O mundo Jás no maligno O espírito do anticristo Vem sobre nós Na força De um tsunami espiritual Satanás está varrendo O planeta terra Satanás está entrando Dentro das nossas casas Nas cidades Nas vilas Na cultura No governo do mundo E a igreja Que é o único órgão Oficial do céu Na terra Repito A igreja É o único órgão Oficial De Deus na terra Ela que tem que dar Vazão E mudança Na sociedade A igreja Que provoca mudança Nos valores E nos costumes A igreja Está sendo escamoteada Está sendo jogada Para escanteio E em nome De um estado laico Porque esta é a palavra Mais bonita Que as pessoas Escutam Meninos de escola Aprendam isso Que isso aí Vai virar debate Na classe de vocês O estado laico O que é o estado laico Pastor? É um estado Sem religião oficial Concordo Porque nenhuma religião Pode ser a religião oficial De um país Senão não há liberdade Porque todas as pessoas Têm liberdade De escolher o seu caminho O próprio Deus Deu ao homem Liberdade De escolher o seu caminho Então a laicidade Significa que O ser humano Pode escolher a religião Que ele quiser E o estado Vai dar ao ser humano A proteção Nós estamos aqui Hoje nesse culto Protegidos pela lei Sabia disso ou não? Semana retrasada Eu prendi três pessoas Num culto Lá em Santarém No Pará Estávamos em 40 mil pessoas Louvando a Deus Na rua E entrou um monte De meninos lá Com a bandeira Desse movimento esquisito E começaram a gritar No meio do culto Os crentes apavoraram Fizeram o sinal da cruz E eu como conheço a lei Peguei o microfone E disse Onde está a polícia? Código penal Artigo 208 Use o código penal E que essas pessoas Saiam algemadas Daqui de dentro Porque culto É um lugar inviolável Esse lugar Onde nós estamos Ele é guardado Pela Constituição Querem fazer a ruaça Querem fazer a porcaria Façam da porta da igreja Para trás No nosso meio não No nosso meio Não podem fazer Então veja só O estado laico Significa que o estado Vai dar proteção Para o ser humano Seguir a religião Que ele quer Até aqui eu concordo Mas a falta de ensino A falta de esmero A falta de Das pessoas Buscarem conhecimento Está transformando O estado laico Em um estado ateu Querem tirar Os símbolos religiosos De todos os lugares Semana retrasada Na marcha do Papa Lá em São Paulo Lá no Rio de Janeiro Houve paralelamente A marcha das vadias E com todo respeito As mulheres de bem Não precisa nem ser Mulher cristã Mas todas as mulheres de bem Acredito que não se sentem Representadas por vadias Porque as mulheres vadias No meio da rua Seminuas Pegaram imagens Do símbolo católico E quebraram no meio da rua Agora Não sei se você se lembra Há 3, 4, 5, 6 anos atrás Não sei quanto tempo Houve um pastor Que pegou uma imagem E ele não chutou Ele apontou a imagem Com o pé Quem lembra disso? Bispo Von Weld Doze anos atrás Da Igreja Universal Ele não chutou Ele apontou a imagem Com o pé O mundo caiu Em cima da nossa cabeça Teve igrejas Que foram queimadas Depedradas Todo mundo se revoltou Doze anos depois É como se nada Tivesse acontecido Há um espírito De medo No meio das famílias Há um espírito Que está nos fazendo Andar de cabeça baixa Aceitar tudo Como se tudo fosse normal E isso Não é normal Eu só posso dizer uma coisa Jesus está voltando E se ele está voltando A minha pergunta é Como é que ele vai encontrar A sua família? O que é que vai acontecer Com a sua família Dentro de alguns dias? O Congresso Nacional Brasileiro Aprovou uma lei Que em 2016 Todos os nossos filhos Vão poder começar A frequentar a escola Com quatro aninhos de idade A maioria das mulheres As mães Vão bater palma Vão dar glória a Deus Vão dizer Estou livre Do fardo Meus filhos vão para a escola Pastor isso é coisa De primeiro mundo Imagine A criança vai poder Saber mais coisa Vai poder aprender Vai poder passar mais tempo Bem cuidada Será que é essa a intenção? O governo que aí está É um governo socialista O governo que aí está É um governo de esquerda É um governo que faz de tudo Para desestruturar o ser humano É um governo que destrói a família Leia a base desse governo Entre na internet Use a internet Para uma coisa boa Seja curioso Entre no site do partido Que governa o país E leia lá Quais são as doutrinas deles E você vai ver lá Que uma das bandeiras principais É o aborto A outra é a descriminalização Das drogas A outra é desarmar a população Pergunte aos policiais Nós temos uma aqui no púlpito Como hoje existe Uma luta Para que os policiais Percam todos os seus instrumentos Suas armas Querem arrancar Querem desarmar A população brasileira Os criminosos Têm mais valor Do que um policial Está tudo invertido Nesse nosso país Ora Ser hétero nessa sociedade É uma vergonha Porque ser homossexual É a melhor opção É a moda A televisão aplaude Pegue a novela da Globo Quando colocam lá um gay Não, agora estão colocando Evangélicos também, pastor Veja a cara do crente Que está na televisão Tem cara de maluco Se veste como se fosse Um Zé Mané Tudo que vão falar com ele Tem tom preconceituoso Mas quando é um homossexual Ele é querido Ele é bonito É inteligente É sagaz Será que só eu percebo Que é uma trama do diabo Para desestruturar A nossa casa Ah, se eu pudesse Voltar no tempo Eu ia colocar a lei Que os meus pais Colocaram para mim E eu lutei contra eles Para a gente não assistir televisão Começo a entender Aqueles velhos E velhas De cabelos brancos Que a quem eu chamei De retrógrados De gente maluca Da idade da pedra Começo a entender Por que que eles Se policiavam E se santificavam tanto No afã De querer acompanhar O mundo moderno Destruímos As nossas famílias A maioria dos meninos E meninas Da nossa igreja Tem mais facilidade De ouvir músicas Do mundo Do que ouvir louvores Pegue o telefone Da sua filha Do seu filho Os iPads E tudo deles O que você puder E veja as músicas Que eles escutam Está tudo mudado Tentamos fazer isso Para os nossos filhos Não serem jogados Para escanteio Mas eles não conseguiram Separar O joio do trigo Ao invés de ouvir Porque nem toda música É ruim Nem toda música É maligna Nem toda música Vem do demônio Mas os nossos filhos Não tem habilidade De separar O que é bom Do que é ruim Estamos destruindo A nossa casa Nossos crentes Têm vergonha De andar com a Bíblia Quando se vê reunido Dois ou três crentes Pode chegar E ficar ali Como uma mosca branca Você não vai ver Ninguém contando bênção É só murmuração É só falando mal De alguém Eu não sei Onde nós vamos chegar Senhoras e senhores E a culpa disso É minha É nossa Porque nós somos Os pastores Nós somos os líderes Nós guiamos o povo E eu estou com medo Irmã Conceição Eu tenho medo De Jesus voltar Nessa noite Se a trombeta Tocasse nesse exato momento Quem entre nós Subiria Ah pastor Mas vai levar um tempo Para Jesus voltar Então vamos mudar a situação Ao termo desse culto Você me garante Que vai chegar em casa Vivo E se a morte Chegar antes Reflita Isso aqui não é um lugar De brincadeira Nossos crentes Vão à igreja Quando dá na cabeça deles Ah hoje eu vou Ah Bem eu não vou Hoje eu puxei a orelha De um amigo Muito próximo Falei para ele Por que você não foi Na igreja de domingo Ele sorriu Ah eu não fui Por que não? Não tem explicação A atração da televisão É melhor do que o culto E nisso O problema é nosso Aqui agora vira para nós A ovelha só sai do pasto Quando não tem comida E quando não tem água Estamos dando água suja Para o povo Estamos dando uma comida Que não tem efeito Que não tem sabor Precisamos rever isso agora E deixa eu te dar Uma palavra Essa história de que Jesus aceita o ser humano De qualquer jeito É conversa para boi dormir Crente que não toma Santa ceia Não vai para o céu Isso não é coisa minha É doutrina bíblica Não é costume de igreja É doutrina bíblica Quem não participa Quem não participa do corpo E do sangue Não tem parte comigo Não tem vida Até quando senhoras e senhores Até quando vamos dormir Até quando vamos colocar Sobre os outros a culpa Do nosso próprio fracasso Até quando vamos falar Para alguém Ah não Eu não vou na igreja Por causa daquele pastor Não Eu não suporto aquela irmã Não, aquela mulher Eu odeio aquela mulher Como é que pode Alguém estar entre nós E sentir sentimentos de ódio Aqui não é guerra Aqui não é Beirute Aqui ninguém persegue Ninguém para matar Aqui é uma casa de oração Eu vou repetir Aqui é uma casa de oração A gente vem se arrastando Pelas ruas No intuito de ao entrar aqui dentro Receber uma descarga De autoridade Para recarregar a nossa bateria Para sair lá fora E encarar o diabo de novo Aqui não é um ringue de MMA Aqui não é Vale tudo Aqui não vale tudo Aqui só vale A glória A graça A unção A presença A experiência Sabe o que vai acontecer com você Que não vai a igreja nenhuma Você vai se transformar No pior ser humano do mundo Porque você conhece 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 e não pratica O diabo Vai fazer a sua mente Endurecer Os seus ouvidos Vão criar comichões E daqui a pouco Para você Tudo será da base Do relativismo Porque essa é a doutrina Do mundo moderno Depende Pastor Depende do ponto de vista Que você vê Não depende De ponto de vista Porcaria nenhuma Depende de entrega Depende de paixão Depende de vida De experiência Isso aqui não é uma reunião De loucos Não loucos No sentido que o mundo pensa É uma reunião De loucos Apaixonados Isso aqui tem que ser Uma reunião de gente Que quando entra aqui dentro Diz assim Jesus eu quero ver O Senhor custe o que custar Nem que eu saia daqui Mancando aleijado Igual Jacó Mas eu saio daqui Com meu nome trocado Deus te trouxe hoje aqui Para te dar um despertamento Eu li um texto Do apocalipse Estamos distante Desse texto Acredito Mas Jesus em breve Vai fazer esse texto Acontecer Para que esse texto Aconteça É primeiro Necessário Que a trombeta toque Para que a trombeta toque A igreja tem que fazer A sua parte Evangelizando o mundo Enquanto nós não Anunciarmos Jesus Como salvador Ele não voltará Enquanto o seu vizinho Seu amigo de escola Não saber quem é Jesus Jesus não voltará O evangelho do reino Tem que ser anunciado E aqui vem A minha preocupação Tecnologia Eu não ensino sobre Jesus Para o meu amigo Você não ensina para o seu Aí a internet ensina E mostra um Jesus Que não é o nosso Mostra um Cristo Que não é o nosso Eu tive acesso Há poucos dias atrás Em uma conversa Com um bruxo E ele me disse Que o maior Polo de evangelização De bruxaria Do mundo É a internet Sabia disso? Você não sabe O que seus filhos Ficam fazendo A madrugada inteira Na internet Facebook E um monte de coisas Que são compartilhadas Está sendo disseminado Pela internet Um evangelho Desgraçado Um evangelho Que não é o nosso Porque nós não falamos Do Cristo verdadeiro A internet mostra Um Cristo fajuto Mostra um Cristo Que até tendências Homossexuais tem Tem Jesus Para tudo quanto é gosto Na internet Precisamos acordar Senhoras e senhores Nós temos na mão Um livro Não podemos trocar Esse livro Eu vou falar de novo Isso não é só um livro É uma bússola Isso não é só uma bússola Isso aqui é a minha Enxada É a minha ferramenta Não é só uma enxada É o meu alimento diário Se você não come a palavra Você fica fracassado Se você não se alimenta De Deus Você nunca vai sentir Deus É por isso que alguns crentes Desistem de Deus Desistem da igreja Porque eles estão Tão fora de Deus Que não sentem mais Nem a necessidade De estar perto dele Deus nessa noite Quero nos preparar Para o arrebatamento Da igreja E vai acontecer E vai acontecer Dada a palavra de ordem O mesmo Senhor Descerá do céu Com alarido E voz de arcanjo Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que ficarmos vivos Seremos transformados E arrebatados Seremos E estaremos Para sempre Com o Senhor Nos ares Quem acredita Nesse texto Antes da igreja Subir Haverá um grito Dada a palavra De ordem O Pai Sentado no seu trono Olhará um relógio eterno O relógio de Deus Está quase Cruzando os ponteiros A meia noite Estamos mais perto De Jesus hoje Do que quando aceitamos A fé Deus é regido Por sinais Ou melhor Ele rege o mundo Por sinais Leia em casa Volte a ler a Bíblia Leia Mateus Capítulo 25 Leia a parábola Das dez virgens Leia sobre os sinais Que antecederão A vinda de Jesus Leia e crie temor Leia e veja Os discípulos perguntando Quando será a sua vinda E Jesus disse Olhe para o céu Olhe para o mar Olhe para a terra Veja os terremotos Os maremotos Filhos contra pais Pais contra filhos Veja tudo isso E se aperte E saiba Que está próximo O dia do seu regresso Ele deixou os sinais Depois dos sinais Quando Deus ver Que tudo está cumprido Ele dará um grito O grito dele É para que o filho Fique de pé Eu imagino que Jesus Já está se ajeitando No trono Eu acredito que os anjos Que estarão Segurando as vestes Que ele vai usar No dia do arrebatamento Já estão terminando elas Quando o pai olhar Para o filho E dar a palavra de ordem A Bíblia Sagrada Diz e dar a palavra de ordem O mesmo Senhor Descerá do céu Com o alarido Diga comigo Alarido Não ouvi alarido Pergunte a mim O que é um alarido Pastor O alarido É um grito É um grito Que toda a humanidade Deveria ouvir Mas não vai ouvir Apenas se ouvirá Esse grito Lá no Oriente Médio Somente entre os descendentes De Abraão Só os judeus Ouviram esse grito Porque a forma De eles saberem Que o Messias Que eles mataram Era o verdadeiro Messias Quando Israel Não sei qual será a nota musical Daquela trombeta Mas eu sei que será bela Pastor Evandro Será linda Será uma melodia Como nunca antes foi ouvido Menor do que todas as sinfonias de Bach Menor do que todas as sinfonias de Mozart Menor do que todas as músicas Que você jamais ouviu Todavia Só poderá ouvir O toque dessa trombeta Quem tiver o seu ouvido Afinado no diapason Do Espírito Santo Dada a palavra de ordem O mesmo Senhor Descerá do céu Com o alarido E voz de arcanjo Então quando o arcanjo Tocar a trombeta É o fim Ao toque da trombeta Não me importa Onde você estiver Se fortes Um dos escolhidos Se a sua alma estiver pura Se o seu coração estiver livre Se a sua mente não lhe acusar Se você estiver em pureza De alma e santidade Se não tiver que se acertar Com nenhum irmão no altar Se não carregar dentro de você Sentimentos estranhos Você ouvirá o toque da trombeta Estarão dois juntos no campo Um será tomado E o outro será deixado Estarão dois juntos Em um moinho Um será tomado E o outro será deixado A Bíblia diz algo Que apavora Estarão dois deitados Em uma cama Um será tomado E o outro será deixado Esses três textos Que Jesus explica Ou essas três histórias Do texto que Jesus explica Não é sem sentido Ele está falando Estarão dois juntos Em um moinho Trabalhando Estarão dois juntos No campo Trabalhando O trabalho do campo É pela manhã O trabalho do moinho É no finalzinho da tarde E aí ele diz Estarão dois juntos Deitados em uma cama No final da noite Ele está dizendo Fiquem atentos Pode acontecer A qualquer momento Pode ser de manhã Pode ser de tarde Pode ser a noite Sorte terá aqueles Que forem arrebatamento Forem arrebatados Enquanto estiverem dormindo Porque o crente Que tem juízo Não deita na cama Sem antes acertar A sua vida Ezequiel terá sorte Aqueles que forem Arrebatados Durante o sono Porque eles Antes de dormir Vão ter colocado O joelho no chão Dizendo Deus perdoa Os meus pecados Se ele for crente Ele não vai deixar O sol passar Sobre a ira dele Então ele vai se acertar Com a mulher Com o filho Com o pastor Vai ligar para o amigo Não vai dever nada Para ninguém E aí Ao ser arrebatado O toque da trombeta Subirá Irmão Adriano A mesma sorte Não terá aqueles Que forem arrebatados A tarde Ou Que estiverem A tarde trabalhando Quando a trombeta tocar Muda a música Para mim Roberto Sem dar testemunho Se jogando em cima Do patrão Ou o crente Que é patrão Se jogando em cima De um empregado Pessoas roubando Pessoas dando prejuízo Para os outros Contando piadas Numa rodinha Azarando Pelo Facebook Mexendo com meninas Mexendo com meninos Preparando o encontro Da noite No motel Esses não terão A mesma sorte E toda a vida Que eles tiveram Com Deus Não valeu nada Nada Foi uma mera Fantasia Porque estiveram com Deus E não aprenderam nada Com Ele Estiveram em uma igreja E não aprenderam nada Sobre fé Mas o pior E mais triste Será aqueles Que estarão em casa Porque Jesus Diz Estarão famílias Reunidas Um será tomado E outro Será deixado Eu me emociono Famílias inteiras Que estão aqui Serão divididas No dia do arrebatamento Maridos subirão Mulheres ficarão Mulheres subirão Maridos ficarão Pai e mãe subirão Os filhos ficarão Subirão os filhos Ficarão os pais Porque moram no mesmo lugar Mas não comungam Da mesma fé Levam o evangelho De qualquer jeito Empurram a sua fé Na base De qualquer maneira Jesus está voltando Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Oh esperança bendita Oh esperança linda Aqueles que me ensinaram a fé E que já deitaram Que já estão nos elísios do Senhor Ressuscitarão de suas tumbas O mar será obrigado A devolvê-los Aqueles que morreram lá A chama das inquisições Será obrigada A devolver os crentes Que foram queimados As arenas do coliseu romano Serão obrigadas No meio da areia A devolver os seus mortos Porque o crente Não será esquecido Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Agora respire fundo E depois nós Os que ficarmos vivos Seremos transformados Se a trombeta tocar Nesse exato momento Todos esses acontecimentos Acontecem simultaneamente Mas os crentes que estiverem De pé e acordados Nesse dia Creio eu Vão sentir algo Que nunca sentiram Em suas vidas Vão sentir uma visitação Como nunca antes sentiram Um gozo Um prazer Uma alegria Algo que vai deixar A sua alma tão leve E quando você olhar Para alguém E abrir a boca Para falar Não vai dar tempo Subiremos cantando Um novo cântico Os crentes Que nunca falarem línguas Fique tranquilo Naquele dia Você vai falar Subiremos falando Um novo cântico O cântico dos anjos Quando olharmos Para o céu Veremos o Senhor Lá de braços abertos Nos esperando Seremos levados Para um ambiente Diferente Milhares Crentes Vindo de todas as partes De todas as eras Homens Mulheres Jovens E crianças Subiremos ao lado De Abraão Isaac Jacó Veremos Lázaro Estaremos ao lado De um cego Martimeu Conheceremos Esther Andaremos ao lado De Mardoqueu Veremos o profeta Natan Conheceremos o rei Davi Estaremos todos subindo Em Miríades E Miríades E Santos Seremos arrancados Desse mundo Que nos odeia Seremos arrancados Desse mundo Que não nos quer bem Seremos arrancados Dessa cidade E aqueles que foram Na minha casa Protestar Vão ler pelo jornal Ou vão ouvir Pela ORC Ou pela Rádio Gazeta Ontem Ontem Aconteceu algo estranho Em Orlândia Todas as igrejas Cristãs Evangélicas Estão Em desespero Interessante Que alguns pastores Sumiram E outros Ficaram Interessante Que alguns Crentes Principalmente Aqueles que eram Os mais loucos Aqueles que mais Gritavam Aqueles que mais Diziam Vamos andar Assim Assado Assado Essis Sumiram E aqueles Que tinham Uma vida Leviana Uma vida Meia lá Meia cá Estão aí Essa igreja Nunca ouviu Tanto choro E grito Como vai ver Naquele dia Vão destruir A porta Dessa igreja A igreja Onde nós nascemos Elias Vão destruir As portas Delas Porque todas As pessoas Que tiveram Contato Com o evangelho Como o nosso Todas as pessoas Que ouviram Falar De crentes E tiveram A oportunidade De ouvir Uma palavra Sabem Que nós pregamos Que um dia Nós vamos sumir Desse mundo Vão quebrar As portas Porque vão vir As multidões Vão revirar Os bancos Vão se jogar Na frente Do altar Vão arranhar Os seus rostos Vão entrar Num desespero Tão grande Como nunca antes Houve Apocalipse Dá medo de ler Tem uma parte Apocalipse Diz Naqueles dias Os homens Vão pedir a morte E a morte Vai sumir Diante deles Vão gritar Ó montes Caiam sobre nós E mesmo os montes Caindo sobre eles Eles não vão morrer A morte Será arrancada Da terra Por um tempo Para que as pessoas Não tenham Onde dar vazão Ao seu remorso Enquanto saímos Sumirmos daqui Estivermos nos céus Sobre os nossos pés Se fechará Deus apagará Da nossa memória Parte das nossas lembranças Pergunte para mim Quais pastor? Aquelas De que nós subimos E alguém ficou Quem ficará com as memórias? Só aqueles que ficarem Os que saírem daqui E subirem Não vão lembrar disso Pergunte porquê? Senão não é céu É desespero Você ir para um lugar E saber que você está em paz E saber que a sua mãe O seu pai O seu filho Estão nas mãos do anticristo Nós estaremos em Um lugar tão belo Assentados em uma mesa João desenhou a mesa Em Apocalipse Ele diz que o tamanho dela É tão grande Que ela começa no oriente E vai até o ocidente Estaremos assentados Nessa mesa Vestindo uma roupa branca Os nossos corpos Recuperados Sem rugas no rosto Sem doença, Joel Sem nada Que nos deixe cicatrizes O nosso corpo Será transformado Sentaremos nessa mesa E passaremos um tempo Olhando uns para os outros Sorrindo Alegres Dizendo uns aos outros Valeu a pena Valeu a luta A perseguição O sofrimento Valeu a pena Na cabeceira da mesa Se levantará O nosso Mestre Dará um discurso Porque é o nosso casamento E então Participaremos das bodas Do cordeiro A exemplo dos judeus Que uma festa de casamento Dura sete dias A festa do nosso casamento Com Cristo Durará sete anos Não ouviu Glória a Deus direito Sete anos Assentados em uma mesa Revendo amigos Batendo papo Esquecemos dessa terra aqui Só lembramos de coisas boas lá Comendo e bebendo Sete anos Sem parar Detalhe Sem engordar Nenhum quilinho Ninguém deu glória a Deus Então tá bom Deixa pra lá Vou falar mesmo assim Ninguém mais vai engordar Ninguém mais vai emagrecer Comeremos sete anos E aí vem a parte mais linda Pergunte qual? O garçom que vai nos servir Pastor, é os anjos? Não Serafins? Não A Bíblia diz que o próprio noivo Vai nos servir Pastor, é por isso que vai demorar Sete anos Porque até servir todo mundo? Não O nosso noivo tem um dom Que nós não temos Ele é onipresente Na hora em que ele estiver servindo O meu prato Ele vai estar do outro lado Servindo o prato do outro Estará do outro lado Servindo o seu Será uma noite inesquecível Pra nós o tempo E o relógio não vai existir Será apenas um jantar Que vai durar aqui na terra Pra quem estiver aqui Sete anos E nesse período de sete anos Esse mundo Vai virar do avesso Nos primeiros dias O Jornal Nacional E todos os jornais do mundo Vão começar a dizer Tentar explicar Pra onde é que nós fomos Oh glória E hoje já existe Uma teoria Eu comprei uma revista De ciências esses dias E a revista diz Que existem indícios De que há vida Em outros planetas E de que existe vida Inteligente fora da terra Quem assistiu o filme Prometeus aqui? Alguém assistiu o filme Prometeus? Aquilo é a emancipação Do pensamento da nova era Nós somos frutos De alienígenas Então eles dizem Que esses alienígenas Qualquer dia desses Vão vir a esse mundo E vão retirar Parte do mundo Que não evoluiu E quem são os que não evoluíram? Os crentes Pergunte por quê? Que a gente não aceita Nada que é errado É sério Nós não aceitamos Nada que é errado Somos retrógrados Não aceitamos O que o mundo Chama de progresso Então nós somos Uma pedra No sapato do mundo Então já há uma teoria De que em qualquer momento Serão abduzidos Milhões de pessoas Desse planeta Levados para um outro planeta Para serem treinados Já existe isso Na internet Olha o que o diabo Está fazendo Já está arrumando Uma desculpa Para falar Para onde é que nós Fomos no arrebatamento Depois que isso acontecer O anticristo O homem do pecado Se levantará Com autoridade Jamais vista Com poder E autoridade Capaz de fazer Sinais e prodígios Ao lado dele Se levantará Um líder religioso Chamado Falso profeta E esse falso profeta Já tem súditos Nos nossos dias Ecumenismo Qual é a palavra igreja? Não ouvi? Pergunte para o seu irmão Se ele sabe O que é ecumenismo É você colocar Dentro de um lugar Um pastor Um padre Um babalorixá Um budista De todas as religiões Falar assim Nós servimos todos Ao mesmo Deus Só tem diferenças Podemos comungar Caminhar juntos Isso é ecumenismo É o que é pregado Hoje na televisão Quem assistiu Na moral Essa semana Viu lá Um babalorixá Questionar o pastor Silas Por que vocês não vão lá No nosso terreiro? Por que nós não podemos Ser uma religião só? O Papa Francisco É um dos Hoje uma das maiores vozes Que defende O ecumenismo Ainda ontem Ele mandou uma carta Para um líder muçulmano No Egito Pedindo paz E trégua E dizendo que eles Podem conversar Porque afinal de contas Alá E Jeová E Jesus São mesmo O mundo caminha Para o encontro Da igreja com Jesus O mundo caminha Mostrando para nós sinais O ecumenismo já está aí Senhoras e senhores Abramos a nossa mente Não é tempo de brincar Jesus está voltando Os primeiros três anos e meio Serão de paz Esse anticristo Vai conseguir fazer Israel E os palestinos Fazerem as pazes Esse anticristo Vai conseguir uma fórmula Que vai matar a fome Da sociedade inteira Ele vai conseguir resolver O problema Do efeito estufa Ele vai conseguir resolver O problema da água Vai acabar as barreiras Teremos uma moeda única No mundo Teremos uma linguagem única O mundo será globalizado Não haverá mais passaporte Ele vai conseguir transformar O mundo Em um só povo A exemplo do que quis Nimrod Na torre de Babel Quando quis que todos os homens E mulheres Habitassem num só lugar E falassem só uma língua É o espírito do anticristo Mas quando isso estiver acontecendo Um povo vai se revoltar aqui Pergunte quem? Os desviados Os que não subiram conosco Os que não foram para o céu Conosco Eles vão se levantar E serão uma pedrinha no sapato Do reino do anticristo Só que esses Vão clamar E não vão ter liberdade Esses vão pedir ajuda E ajuda não vai vir Terão que dar a sua vida Vão morrer Decapitados É o texto do Apocalipse 20 Que eu li Vão morrer Serão assassinados Serão jogados Nas ruas A exemplo dos demais Vão ser chamados De pessoas que querem Ir contra o governo O mundo virará um inferno E nós estaremos no céu Cantando O anticristo baixará uma lei Dizendo que todos os homens E mulheres que quiserem Comprar e vender Vão ter que ter um sinal Ou na mão direita Ou na testa Um chip Será implantado Na mão das pessoas Ou na testa Procure na internet Já existe isso Nos Estados Unidos Da América Um chip Uma pequena plaquinha Que mal pode ser vista Dentro dele É um GPS Eles sabem onde você está Dentro dele existem códigos Tudo será eletrônico O profeta que previu isso Previu isso Há dois mil anos atrás Quando não havia Nem luz elétrica E a Bíblia Sagrada Fala desses sinais Já está acontecendo E a igreja não se percebe Quando tudo estiver terminado O único povo Que se levantará Contra o anticristo Como nação Será Israel Qual o nome do povo? Deixa eu te dar um conselho Toda noite antes de dormir Ore pela paz em Israel É bíblico Abençoa aqueles Que pedem a paz Por Jerusalém Deus ama aquela terra Deus ama aquele povo Deus ama aquela nação E nesses dias Eles se levantarão Porque esse anticristo Vai querer colocar Uma imagem dele Dentro do templo Que será levantado Em Israel E os judeus Não adoram outro Deus Não aceitam imagens Estão curados Foram curados por Deus No cativeiro babilônico No cativeiro de 70 anos Em Babilônia Deus arrancou toda a idolatria Do povo judeu O judeu Só adora um Deus Aquele que está nos céus Quando isso acontecer O mundo todo Se revoltará Contra Israel Há um vale em Israel Chamado vale de Israel O ano que vem Nós vamos fazer uma caravana E alguns crentes daqui Vão comigo lá Lá em Israel Vamos lá Loco Há um vale gigantesco Chamado vale de Israel Também chamado vale do Armagedon Aquele vale será tomado Por homens Que virão do mundo inteiro Para cercarem os flancos de Israel Para destruir Israel Com seu armamento bélico O mundo todo Vai tentar provocar A terceira guerra mundial O mundo contra os judeus Quem vai apoiar os judeus Esses dias, pastor? Os desviados Que estiverem aqui Quando todo o armamento do mundo Estiver contra os judeus Quando Israel estiver Para ser apagado da terra Cumprir-se aos sete anos Da profecia Antes de Israel Ser exterminado As bodas do cordeiro Terminam Jesus olha para nós assim É chegada a hora Levantamos da mesa A mesa desaparece Recebemos o poder De voar Lá na frente Daquele batalhão Veremos um cavalo branco E o nosso salvador Vai se assentar sobre ele E quem não acredita nisso Leia o livro Que antecede o apocalipse O livro de Judas E lá no livro de Judas Você vai ver assim E assim profetizou Enoque O sétimo Depois de Adão Eis que é vindo o Senhor Com milhares Dos seus santos Enoque Lá No Gênesis Viu A nossa vinda vitoriosa Ele não fala de anjos Fala de santos Somos nós Estaremos atrás do mestre Abrir-se-á No céu Uma ruptura Haverá Uma separação Entre dimensões A Bíblia diz Que é como um relâmpago Que sai do oriente E se mostra no ocidente Vai se rasgar em dois Vai se abrir uma cortina Que ninguém vê E quando os homens Olharem para cima Vão ver milhares de crentes Na frente O Senhor Sentado no seu cavalo Nesse dia Todas as filmadoras Estarão filmando Israel Preparados para a guerra Os cinegrafistas Como está Ana ali Estão filmando a guerra E alguém do lado Querido Bata no ombro da Ana Por favor Bata no ombro da Ana Ana Olhe para ele Pergunte o que é Aponte para o céu Diga Filme lá Filme lá Quando as câmeras Filmarem o céu O mundo vai entrar O mundo vai entrar Em desespero William Bonner CNN Todo mundo vai entrar Aos gritos Dizendo assim O mundo está sendo atacado Por alienígenas O céu está tomado Por seres de outro espaço E de fato Serão seres de outro espaço É aí que se cumpre A palavra que diz Que naquele dia Todo olho o verá O arrebatamento da igreja Se dá em duas fases Na primeira fase Ele vem como ladrão da noite Lembra o que Jesus disse Se o pai de família Soubesse a que hora O ladrão viria Ele não deixaria ser roubado Então a primeira fase É aquela fase Do arrebatamento Que eu disse Nós seremos arrebatados Num abrir e piscar de olhos Sete milésimos de um segundo Será invisível Ninguém vai ver nada Nós desaparecendo Indo para lá Mas a segunda parte A Bíblia diz Naquele dia Todo olho O verá Como todo olho verá pastor Todas as TVs do mundo Filmarão E quando filmarem Eles vão tentar Buscar o melhor foco Da imagem E quando filmarem O que está na frente Daquele batalhão Vão filmar Jesus Vão filmar a roupa Que ele vai estar vestindo A Bíblia Sagrada diz Que os homens vão saber O que está escrito No manto Que cobre a coxa direita dele E na coxa direita dele Está escrito Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Jesus virá e parará Com seu cavalo e nós A trazer em cima Do monte das Oliveiras Quando os pés dele Pisar sobre o monte Das Oliveiras O monte se rachará Em duas partes O vale se aumentará Mais ainda E ele Pelo sopro Da boca dele Mandará todos os inimigos Que eram contra Israel Para aquele buraco Ninguém levantará Um dedo Não será disparado Uma arma Ninguém soltará Uma bomba O mundo Naquele momento Sofrerá com a mão Do juiz E o juiz É Jesus E Jesus soprará Sobre os inimigos Quando os inimigos Foram destruídos Jesus implantará Nesse mundo Seu reino Oh glória Respira fundo Já estou terminando Jesus fará De Jerusalém A capital do mundo O anticristo Será agarrado Com a mão do Senhor A benção O falso profeta Serão amarrados O próprio diabo Será amarrado Por mil anos Quando os demônios E satanás E esses Foram amarrados E trancados Nós Que estivermos Com ele Lá em cima Viremos Para governar Essa terra Por favor Se ajeita na cadeira Agora Muxa a barriga Estufe o peito Porque você pode Estar sentado Ao lado Do primeiro ministro Da Inglaterra Você não entendeu Você pode estar sentado Ao lado Do primeiro ministro Dos Estados Unidos Da América Você pode estar sentado Sobre o próximo Primeiro ministro Do Brasil Porque o governo Será de Jesus Ele governará E ele terá ministros Do mundo inteiro Para governar Você está sentado Perto da pessoa Que vai administrar O estado de São Paulo Minas Gerais Eu não sei qual A Bíblia diz Que naquele dia Seremos reis E sacerdotes Do Senhor Quem está preparado Isso Diga Jesus Jesus está voltando E ele hoje Está sacudindo A sua vida Está sacudindo A sua família Está sacudindo A sua fé Esta é a igreja Do arrebatamento Só quem vai ser Arrebatado Não dá um grito Não Dá um berro De glória a Deus Nesse lugar Jesus implantará O seu governo Nesse mundo E nós governaremos O mundo com ele Faremos parte Da primeira ressurreição Bem-aventurados Que fazem parte Da primeira ressurreição Repita comigo Primeira ressurreição Mais alto Diga Primeira ressurreição Pergunte para o seu irmão Sabe porquê? Esses que foram arrebatados Terão um corpo Igual o de Jesus Lembra do corpo de Jesus Quando ele saiu da tumba Ele atravessava a parede Pastor Edivaldo E comia peixe Ele estava aqui Sumia da frente das pessoas No caminho de Maus Lembra? Depois da janta Quando ele deu graças Os discípulos olharam Cadê Jesus? Sumiu O corpo da igreja Será como o dele Nós fizemos parte Da primeira ressurreição E nós seremos diferentes Do resto da humanidade Por isso vamos governar E tudo isso que eu estou pregando Não é conto de carochinha Não é ficção É verdade O mundo não acredita em mais nada Mas nós precisamos acreditar Jesus está voltando O mundo não vai ter feito Isso pode ser feito O mundo não vai ter feito O mundo não vai ter feito É muito duro O mundo não vai ter feito